Auxiliar, Daniel. Auxiliar. Você tá trabalhando ainda no hospital do Campo Limpo? Campo Limpo? Permaneço lá no Campo Limpo ainda. Bom, também você mora ali perto, né? Pra você é bom, né? Não atualmente, viu? Atualmente eu tô em São Bernardo do Campo. Ah, é? Você é pra São Bernardo. Quando eu fui na tua casa, você já tava em São Bernardo ou não? Não, ainda não. Não, né? Você tava em Campo Limpo, aquela região lá perto. Tava no Campo Limpo, na região. Depois que eu casei, eu vim morar pra cá. É, eu lembro que você falava de alguma coisa em São Bernardo. Tá. Isso. E pior que minha tela, ela não sei porque vai querer... Ela quer... Ficar escura, como se eu não estivesse utilizando o celular. Então a cada 10, 15 segundos eu tenho que ficar tocando na tela pra... Imagina ficar toda preta. Eu não consegui resolver isso até agora. Já fiz umas 10 lives. Não consigo resolver isso. É bom que mantém ativo, né? É, já estamos ao vivo aí, né? Então, queria dar um boa noite aí, um salve a todas e todos, né? Hoje a live aqui vai ser um pouco de discussão mais na área da saúde. Estamos aqui com o Douglas Cardoso. Ele é auxiliar de enfermagem no Hospital Campo Limpo, né? Estamos aqui com o infectologista, o Pabro Valente, né? Você parece que trabalhou também lá nos Estados Unidos, né, Pabro? Ainda você trabalha lá. Mas eu gostaria que os dois dessem um salve pra galera aí e se apresentassem um pouco mais aí pro povo. Quem começa aí? Pode ir lá, Douglas. Opa! Então, meu nome é Douglas Cardoso, né? Como o próprio Toninho, ele me apresentou, né? Sou trabalhador da saúde, já tem 18 anos. Atualmente, estou como servidor público do município de São Paulo atuando no Hospital do Campo Limpo, né? Veio também feito a representação dos trabalhadores através do Sindicato de Servidores Públicos do município. E a gente vem em uma luta constante aí na questão dessa problemática aí do coronavírus, né? Dessa pandemia, né? Que até então a nossa geração não tinha vivenciado um momento desse. Vai lá, Pabro. Opa! Eu sou o Pablo, eu sou médico infectologista, formado pela UNIB. Fiz residência no Instituto Emílio Ribas, Instituto Emílio Ribas em São Paulo. E aí, depois disso, eu mudei para os Estados Unidos para fazer meu mestrado no meio do caminho de doutorado. Agora, em saúde pública, com esse enfoque em epidemiologia e ciências comportamentais aplicadas a doenças infecciosas. Bom, começar aí com o Douglas. Douglas, você está lá no hospital, lá na linha de frente do problema, né? Primeiro, né? Está tendo muita polêmica aí quanto às condições de trabalho dos trabalhadores da saúde. Não só da saúde, da segurança pública na linha de frente da saúde social. várias denúncias falando que vocês não têm os equipamentos de proteção individuais adequados, né? E a prefeitura, indo na televisão, falou não, nós temos, nós compramos tantos. Tem mais tantos já que vão chegar, não sei quantos milhões. Como é que está isso mesmo? Você está lá na ponta, lá. Como que está essa situação? Olha, Toninho, a gente está tendo, principalmente agora, nas primeiras semanas, foram muito mais problemáticas essa questão aí da falta de materiais. Até porque a gente depende muito dos materiais que são produzidos fora, né? Então, a gente teve essa grande demanda e em muitos lugares realmente faltaram equipamentos de proteção individual, faltaram máscaras, faltaram aventais. E uma das grandes preocupações que atualmente nós temos também é que o material que ele é fornecido, ele não oferece tanta segurança aos profissionais. Porque hoje nós vemos nos países avançados, o profissional da saúde utilizando roupas que parecem roupas de astronautas, né? E no Brasil nós estamos vendo os profissionais utilizando uma máscara descartável, uma máscara cirúrgica e um avental descartável. Então, assim, o governo muitas vezes quando ele fala que tem o material, que tem a máscara, enfim, na realidade tem, acaba tendo. A gente teve dificuldades, principalmente no começo, mas agora a gente acaba tendo esse material. Mas, porém, o que a gente faz no questionamento é que se realmente esses materiais, eles têm a qualidade que são necessárias nesse momento. Então, a grande preocupação maior não é simplesmente ter o material também, mas a qualidade também que é oferecida desse material. É, porque eu vi até em reportagem, parece que tem a improvisação, né? O pessoal parece que tem aquelas capas de chuva trabalhando como se aquilo ali fosse alguma proteção, né? Bom, eu não entendo, o Pablo deve entender melhor que eu, bem melhor que eu, quer dizer, infinitamente melhor que eu nesse assunto. Pablo, até esse tipo de material, aquelas capas de chuva, é adequado para um trabalho desse, né? Porque aquilo ali parece que pode rasgar a qualquer momento, né? É tão fininho, as pessoas podem não perceber que rasgou em algum lugar. Não tem um perigo alto de contaminação? Ah, sem dúvida, né? Acho que os materiais que eles são aprovados por esse uso específico, eles cumprem uma série de especificações e eles... Não é só a questão dele ser uma barreira, né? O equipamento de proteção individual é de ser uma barreira, mas quando você cria um material desse tipo, você pensa na forma como você vai botar ele, na forma como você vai retirar ele, na forma como você vai... O que você vai fazer com ele é que você usa. E quando você faz esse tipo de improviso, que são, assim, na minha opinião, são sinais de desespero dos trabalhadores, né? Expostos a essa condição, você não tem nenhum controle, você não tem nenhuma... Você não tem nem informação sobre qual a efetividade daquele material para fazer isso. Então, você cria, sem dúvida, mais oportunidades, tanto durante o uso do material, quanto após o uso do material, para que haja essa transmissão de coronavírus e de outros patógenos também. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um problema que está acontecendo ao redor do mundo. Essas... Sim, materiais de proteção individual para os trabalhadores. É, porque esses materiais improvisados não teve nenhum estudo científico, técnico, para ver, comprovar eficácia dele ou não. Então, o trabalhador fica super inseguro, né? Eu estava... Assim, a gente recebe vários relatos, né? Nem sempre é denúncias, mas relatos, até desesperos, né? De pessoas que acabam trabalhando com esse tipo de equipamento improvisado, a pessoa fala que passa na garagem, antes de subir até a sua casa, na volta para casa, começa a chorar, porque... Ah, mas eu moro com a minha mãe que tem lá setenta e tantos anos, oitenta e tantos anos, e eu acho que eu posso estar levando um contágio para ela. A pessoa fica desesperada, né? E parece que o governo não se sensibiliza, claro, tem a pressão emocional e tal, mas tem também a questão de expandir cada vez mais o vírus por aí, né? Quer dizer, o próprio governo, às vezes, não faz a sua parte para conseguir realmente dar condições de trabalho para quem está na linha de frente, porque não adianta só ficar elogiando, falar que eles são heróis e não dar as condições necessárias, né? E colocar a família dessas pessoas. Inclusive, eu não sei... Queria até escutar a opinião de vocês dois. A gente está tentando na Câmara Municipal e algumas questões, né? Uma delas é garantir que o pessoal da linha de frente, ou seja, da saúde, da assistência e da segurança pública, fiquem em lugares tipo quartos de hotéis alugados pela prefeitura, porque a maioria dos hotéis estão vazios, assim, pelo menos, protegeria a família dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se colocaria um monte de gente que tem uma alta possibilidade de ter o contágio, sei lá, no mesmo prédio, né? Eu queria saber como que vocês dois veem isso, né? Se isso é uma política factível ou não. E a gente também está tentando batalhar bastante para que as pessoas em situação de rua sejam também acolhidas nos quartos de hotéis. A prefeitura não pode deixar o pessoal aí na rua sem nenhuma proteção. Como que vocês veem isso? Bom, sim. Pode ir, Douglas. Pode ir, Ju. Pode ir, Pablo. Fica tranquilo. Ah, não. A gente sabe que essa estratégia de fazer essa separação física dos trabalhadores ocorreu em alguns países, tem algumas cidades dos Estados Unidos que estão fazendo isso, a China fez isso muito bem. Eu acho que isso depende muito de como isso vai ser feito. Existe essa preocupação, como você levantou, de que botando profissionais que estão todos trabalhando nesse ambiente de maior risco, juntos, isso pode causar, facilitar que haja transmissão entre esses profissionais. e caso haja um surto nesses hotéis, isso seria muito problemático, porque você teria um grande número de profissionais que poderiam ter que ser afastados do serviço. Então, acho que pode ser uma boa ideia desde que esses hotéis tenham condição para abarcar as pessoas nessa condição. com limpeza frequente, com serviço de quarto que seja adaptado a essas condições que o coronavírus nos impõe. A gente sabe que tem estudos que mostram que pode ter transmissão de coronavírus dentro de um prédio de apartamentos, como um hotel, por exemplo, mesmo que não haja contato direto entre as pessoas pelo sistema de ventilação e tal. Então, existem várias preocupações que devem ser levadas em conta. Então, a estrutura em que essas pessoas vão ficar é muito importante ser estudada. Em relação às pessoas em situação de rua, sem dúvida nenhuma, é uma das populações mais vulneráveis ao coronavírus, porque, enfim, o estado de saúde de base que já é fragilizado por não ter, muitas vezes, um serviço de saúde que essa pessoa tenha como referência para procurar caso fique doente. E pela situação de dificuldade de se criar um distanciamento social se você está em situação de rua. Então, eu acho que iniciativas para proteger essa população, para dar dignidade para ela, sem dúvida, são muito importantes nesse momento. E esse hotel pode ser uma delas, sem dúvida. E os trabalhadores, como vêem isso, Douglas? Vêem com uma proteção ou as pessoas acham que essa não é uma boa solução? Otorinho, tudo que vier na questão dos trabalhadores vai ser muito bem aceito, muito bem-vindo, né? Eis que, assim, a preocupação maior, como você mesmo apresentou também, que nós estamos tendo agora nesse momento, a gente que está ali na ponta, é justamente a gente ter o material de proteção individual adequado para que os profissionais, eles possam estar trabalhando, né? Que a gente sabe que realmente uma medida como essa, ela é importante, é necessária, inclusive nós temos até profissionais que estão até afastados das suas famílias, porque com medo, né, de poder estar contaminando os seus familiares, essas pessoas saíram de casa para evitar o risco de propagar a doença, de contaminação. Então, uma medida como essa, com certeza, ela é bem-vinda, é necessária, mas, antes de tudo, a gente pensa também na questão do próprio material ali de proteção individual que está dentro das unidades, porque, infelizmente, a gente percebe, assim, pelos profissionais que se sentem seguros na forma que é disponibilizado o material hoje para os trabalhadores. São materiais que não são resistentes, a própria Anvisa fala que os materiais eles têm que ser impermeáveis, a gente está vendo em muitas unidades os profissionais tendo acesso simplesmente a uma máscara cirúrgica e um avental descartável. A máscara cirúrgica que ela é orientada ao uso de duas em duas horas está sendo feita a troca, porque, conforme você vai utilizando, ela vai perdendo a sua eficácia e, muitas vezes, tem alguns lugares, em algumas unidades que nós tivemos relatos que o profissional teve que passar até 12 horas com a mesma máscara porque não tinha outra para poder estar trocando. Nossa, situação calamitosa, nesse sentido. Ô, Pablo, você falou assim, as pessoas podem se contaminar de repente com a ventilação de um prédio, com o sistema de ventilação. Quais, então, são as possibilidades de contágio? Porque a gente ou escuta muito só lavar a mão, por exemplo, e aí teve uma preocupação do GCM, da GCM, que é um prédio central dos GCMs que teve contágio lá dentro e tinha parênteses de GCM que foi em contato comigo, mas eles não trocaram o filtro da ventilação, será que não está contaminado? Então, quais são as possibilidades de contaminação? Bom, então, só para esclarecer, isso que eu falei do sistema de ventilações, isso foi um estudo que foi feito com um coronavírus que é muito parecido com esse, que foi o coronavírus que causou uma outra epidemia, que não foi uma pandemia, mas uma epidemia em vários países há uns 10 anos atrás, e como a gente não sabe tanta coisa sobre esse coronavírus mais novo, o SARS-CoV-2, porque foi descoberto há alguns meses atrás apenas, a gente usa informações de outros vírus parecidos para fazer, para tentar entender o que está acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, a forma mais comum de se transmitir, sim, ao que tudo indica, é através das mãos que você toca superfície, ou toca objetos que estejam contaminados com gotículas ou com partículas de coronavírus, e você, ao encostar no seu olho, você acaba dando esse vírus, tem a oportunidade de entrar no seu corpo. Então, essa acho que é a forma mais importante, por isso que tem toda essa ênfase em lavar as mãos, em ter higiene de tosse para evitar que as gotículas fiquem nos objetos e as outras pessoas venham a tocar. Enfim, então, acho que essa é a forma principal. Existem outras formas também, em algumas situações, apesar de não ser, a gente não sabe exatamente qual que é, em qual medida que o coronavírus tem a capacidade de ficar em gotículas suspensas no ar por muito tempo, em situações naturais, mas em serviços de saúde, em algumas situações específicas, algum tipo de tosse mais acentuados, pode criar algumas partículas muito pequenas, que chamam aerosol, que ficam no ar por várias horas. E quando a partícula fica no ar por várias horas, especialmente em ambientes fechados, sem exposição solar, sem ventilação, você pode também ter a transmissão pelo ar. Então, a transmissão pelo ar sendo possível, se você tem ambientes fechados, como, por exemplo, cruzeiros, que tem um sistema de ventilação que não tem uma filtragem muito eficiente do ar, você pode, você cria condições muito favoráveis para esse vírus se transmita. Em outras situações de ambientes fechados, como aviões, por exemplo, isso também pode acontecer, mas pelo tipo de filtragem que o avião tem do ar, isso diminui um pouco a quantidade de coronavírus circulando no ar. Então, são vários fatores que estão acontecendo e tem também a questão da incerteza científica sobre isso. Então, para resumir, acho que as formas mais comuns são através das mãos, gotículas são expelidas pelas pessoas que têm coronavírus, que ficam em superfície, etc., e também pelo ar, apesar de ser um pouco menos comum. E aí, estando no ar, você pode ir para o sistema de ventilação, é possível que isso aconteça. Esse estudo que eu estou falando, que foi feito com outro coronavírus, ele mostrou que até pela tubulação de esgoto, enfim, pode ter, existe uma possibilidade teórica de isso acontecer. Isso não quer dizer que isso aconteça com muita frequência na vida real, mas existe essa possibilidade teórica. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que o principal é lavar as mãos e proteger para que você, se você estiver expelindo gotículas, que você faça isso de uma maneira mais higiênica, entre aspas. Então, protegendo a tosse, usando proteção facial em termos de máscara, etc., e por aí vai. Ô Douglas, você que está lá no hospital do Campo Limpo, claro, é o único hospital, mas como está a situação lá do dia a dia? Vocês têm servidores suficientes para dar conta da demanda? Como que está também a questão dos leitos? Para a gente escutar 70% dos leitos aqui em São Paulo já estão ocupados, em outros estados já está chegando a 100%, como que está o dia a dia lá, a vida real na hora do atendimento das pessoas? Olha, Toninho, excelente pergunta, porque hoje o que nós estamos presenciando, o que nós estamos vivendo, é justamente assim, que os próprios profissionais também da saúde, eles também estão muito assustados, porque o adoecimento desses profissionais está constante, todos os dias nós estamos tendo diversos profissionais que eles estão sendo afastados pela possibilidade aí da infecção pelo coronavírus, né, e os profissionais estão, não somente sendo contaminados, porque nós não estamos tendo testes rápidos, né, que é uma das coisas que eu acho que eu até eu acho muito importante a presença até do doutor Pablo também, na questão também da importância dos testes rápidos, porque ao meu entender, se tivéssemos, se estivesse sendo feita a testagem rápida aqui nos profissionais da saúde, nós poderíamos evitar que muitos profissionais estivessem trabalhando contaminados, porque tem muita gente que está trabalhando, foi contaminada, mas ela está sintomática, então ela continua trabalhando e continua também com a possibilidade ali de transmissão também do vírus, e dentro das unidades aqui de saúde, ao menos aqui da nossa região, a gente já percebe que está tendo um aumento expressivo aí de quantidade de pacientes, os hospitais públicos, Toninho, sempre tiveram cheios, então a gente não pode falar que é somente agora, que eles estão cheios, né, eles sempre tiveram cheios, a gente sempre teve a problemática de ter que atender as pessoas no corredor por falta de espaço, inclusive mesmo eu como profissional da saúde, já cheguei a atender diversas vezes pacientes no chão por você não ter maca, e assim, a gente está vivendo, mediante essa situação, a gente ainda tem que atender mais a questão dos pacientes contaminados pelo coronavírus, embora a unidade que eu trabalho, ela não é referência, mas a gente continua recebendo pacientes contaminados, porque até se triar o paciente e saber que ele está infectado ali pelo coronavírus, muito tempo já se passou, isso daí vem refletido também na questão da contaminação dos próprios profissionais, que permanece alta, essas duas semanas atrás, nós tivemos um óbito de uma trabalhadora aqui da nossa unidade que ela pertencia ao grupo de risco e pertence à diabética e continuava trabalhando, então ela foi infectada pelo coronavírus e o caso dela se agravou e ela infelizmente veio a óbito, e nesse atual momento nós já temos dois trabalhadores que estão entubados também com suspeita também de contaminação pelo coronavírus. Pabllo, o Brasil optou para não fazer testes massivos, acho que a gente é um dos países, sei lá, entre os 15 países que está com maior índice de contaminação, que é uma quantidade pequena por, sei lá, 10 mil habitantes comparado com outros países em termos de teste. que estratégia é essa? É uma estratégia certa? Eu que sou leigo nisso, mas parece uma estratégia totalmente equivocada, isso por conta do quê? Porque o SUS não tem dinheiro, por causa da emenda constitucional 95 que limitou a verba do SUS, quer dizer, é o que tem para hoje o governo com dinheiro que está se disponibilizando, ou é uma estratégia que tem algum sentido, porque eles falam hoje em torno de 40 mil infectados no Brasil, como a gente não está fazendo quase testes, eu acho que esse número é imensamente maior, vocês também têm um cálculo, de repente, o que poderia ser maior fora esses 40 mil? Bom, acho que você falou bem corretamente, acho que essa política do Brasil é completamente equivocada, o distanciamento social, medidas de quarentena restritas, que é para todo mundo ficar em casa, etc., elas não são um fim em si mesmo, elas devem ser feitas enquanto você prepara seu sistema de saúde, tanto a parte de assistência, que o Douglas conhece, está mais envolvido do que eu, quanto a parte de vigilância epidemiológica, que é você ir atrás, a partir do momento que você detecta um caso positivo, você vai atrás das pessoas com que essa pessoa teve contato, e aí você vê quem mais está positivo no círculo social dessa pessoa. Então, o distanciamento social é feito para isso, para que você ganhe tempo que você possa estruturar. Quando você, no caso do Brasil, parece ter feito essa negligência com a questão da testagem, você cria dois problemas muito graves, um deles é a questão da subnotificação, se você testa muito pouca gente, você não tem uma ideia de qual é a dimensão real do problema. tem estudos mostrando que os casos notificados são, tem 10, 15 vezes mais casos que não são notificados, são estudos, que são estudos feitos com base em estimativas matemáticas, então, esse número pode ser maior, pode ser menor, mas dá uma ideia para a gente que tem muita gente que não está sendo detectada pelo serviço de saúde. E aí, o SUS, os estados, tanto, assim, nível estadual, nível municipal, nível federal, acaba atuando no escuro, o que é muito ruim. acho que você tem que ter um sistema de formação, um sistema de vigilância muito bem estruturado para você combater o coronavírus de forma eficiente. E o outro problema da falta de testagem é que você não cria oportunidades para você focalizar as suas ações. Então, entre pessoas que não estão tão preocupadas quanto o coronavírus, assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro e outros empresários, etc., que estão querendo que o Brasil se abra, que as pessoas voltem ao normal, eles também não estão preocupados com a testagem e não entendem que sem a testagem fica muito difícil de você voltar à normalidade, porque a perspectiva que a gente tem de retornar às atividades econômicas, às atividades sociais no Brasil, depende muito de você ter um sistema de testagem eficiente que permita que as equipes de vigilância epidemiológica façam um trabalho, em vez de fazer, botar todo mundo de quarentena, façam uma quarentena mais direcionada naquelas pessoas que têm infecção confirmada e nos contatos. Então, sem dúvida, assim, não é surpreendente que vários países no mundo, que a maior parte dos países do mundo estejam se dedicando a desenvolver o seu sistema de testagem, porque é espinha dorsal. Nesse momento pelo menos da resposta ao coronavírus e o governo federal que está sendo negligente em relação a isso, por vários motivos, tem a questão do subfinanciamento, muito se falou bem do Mandetta nesses últimos semanas, mas o Mandetta, ele é também responsável pelo subfinanciamento, pelo sucateamento do SUS, né? É um processo de muito tempo que vem acontecendo que tem se agudizado nos últimos meses e anos. Então, tem subfinanciamento e tem a falta de desorganização de vontade política. Dinheiro, a gente tem que achar dinheiro para fazer esse teste. Então, o problema de ignorância e de negligência por parte da organização da resposta ao coronavírus no nível federal, que não tem estruturado, não tem dado possibilidade para os estados de desenvolver seu programa de testagem de forma eficiente. Você falou a questão do isolamento, ele não é, claro, ele não é algo com fim nele mesmo, mas até tem para o Douglas e para você, mas diante assim, que a gente não tem uma vacina por hora, pode ter uma vacina em um prazo, os mais otimistas falam um ano e alguma coisa, os pessimistas dois anos, dois anos e meio, então entre um ano a dois anos vamos falar assim, talvez saia uma vacina, e a gente não tem até agora um remédio comprovado, estão se fazendo testes, inclusive, mas assim, não tem assim um remédio que você fale, olha, esse remédio não cause riscos para as pessoas tomarem, não tem outros efeitos colaterais tão graves e eles resolvem grande esmagadora a maioria dos casos, então, o isolamento nesse momento, não sei, eu estou falando como leigo e parece, assim, tirando a questão de você fazer os testes, que é obrigação, mas pelo jeito esse governo não tem essa vontade política de fazer, não quer gastar dinheiro com isso, parece que não vai, o isolamento não passa quase a ser uma única alternativa, única alternativa, vamos falar assim, bem assim, para os que conseguem ficar, porque a gente tem um país que 50% são trabalhadores informais, que vai ganhar parte desse trabalhador não ganhar os 600 reais, que não dá para muita coisa, boa parte, por conta dos critérios, não vão conseguir nem pegar os 600 reais e eles, literalmente, vão passar fome em casa, né, é claro que tem todo um problema social que o governo deveria suprir essas famílias com as condições para elas poderem ficar em casa, porque também passa a ser uma hipocrisia, né, uma mulher, eu moro na periferia que é Sacopemba, é o lugar onde tem mais favela, conheço na palma da minha mão, e aí você vai nos barracos, é uma mãe sozinha com quatro, cinco, seis filhos e os filhos passando fome, vai falar para essa pessoa, não, você tem que ficar aí isolamente se o governo não dá as condições, né, mas estou falando em questão de, sei lá, mais de proteção mesmo em termos de saúde, não estou pensando nessa área social ainda, por enquanto, né, que é garantir as condições básicas, o isolamento não passa, parece a única medida, parece assim, mais eficaz para tentar que o surto não exploda de uma vez, o que o Douglas acha disso e o que o Pablo acha disso? Então, Toninho, eu acho que até o Pablo depois cumprimenta também essa questão, mas eu acho que, infelizmente, isso daí eu venho até conversado bastante sobre isso, né, não é que seja uma medida que seja boa, né, mas é uma medida necessária, né, até porque hoje nós não temos nenhuma vacina, estão sendo feitos diversos estudos, inclusive até o que eu vi, que eu li um pouco sobre isso, tem mais de 100 estudos para o desenvolvimento das vacinas, também medicações estão sendo testadas, inclusive o hidroxidicloroquina também, que está criando bastante polêmica, né, mas ainda está na fase de testes iniciais, alguns países estão um pouquinho mais desenvolvidos, mas assim, se a gente não tem nenhuma vacina e não tem nenhum remédio que cientificamente seja eficaz, a única alternativa que nós temos agora, nesse momento, para que a contaminação das pessoas não seja tão acelerada, porque como um vírus, a gente sabe que a população vai ser afetada, isso daí, a gente não está livre de estar sendo infectado pelo coronavírus, mas a velocidade que a gente está buscando, que através do isolamento está diminuindo, está quebrando a curva, o pico da doença, que isso que é o isolamento ele faz, mas realmente, quando se fala na questão dos problemas sociais, é muito preocupante, porque quando você não tem recursos para você se manter em casa, realmente, as pessoas entram em desespero e começam a quebrar mesmo, tem uma, quebrar a questão do isolamento social, então é difícil, como você mesmo apresentou, Toninho, é difícil mesmo, porque se a gente não tem a intervenção do Estado para ajudar que as pessoas fiquem em casa nesse momento, que é primordial, porque até então nós não temos, e se nós, nós não temos outra alternativa a não ser o isolamento social, e se as pessoas não ficarem, automaticamente, a velocidade de transmissão do vírus vai ser muito mais rápida, e a demanda por leitos hospitalares vai aumentar ainda mais, a gente, só lembrando, acho que reforçando, a gente já vive em um sistema que ele já estava sobrecarregado porque faltam recursos, faltam leitos, e durante essa pandemia a gente está sofrendo, aumentou ainda mais a pressão sobre os leitos hospitalares, então assim, se as pessoas, elas se contaminarem em uma velocidade maior, o que acontece? A gente não vai ter leitos, a gente vai ter cenas horríveis acontecendo, então não é uma alternativa legal, mas é a única alternativa que a gente tem no momento. E aí, Pablo, o que você acha? Não, sem dúvida nenhuma, concordo, acho que nesse momento que a gente está, o isolamento é bem crucial, a gente, bom, acho que, só que, tendo o SUS, o Brasil tem esse patrimônio do povo brasileiro que é o SUS, que tem um histórico de prestar assistência, prestar serviços amplos à proteção à saúde, e eu acho que o isolamento, acho que o Brasil tem que almejar por mais, o isolamento, nesse momento que a epidemia está, em que é um momento de pandemia, com vários, inúmeros focos isolados dentro dos países, em vários países, a perspectiva da gente conseguir erradicar o coronavírus a curto e médio prazo é muito pequena, então, o isolamento, ele faz com que a gente alargue a curva, um termo que tem sido muito utilizado recentemente, pra que a gente tenha tempo pra estruturar as outras respostas auxiliares, então, eu acho que o Brasil com esse patrimônio que é o SUS, que o Brasil tem, não deve se contentar apenas com fazer isolamento e esperar isso passar, porque isso vai demorar muito tempo pra passar, semanas, meses, tem gente que está falando em anos, então, enquanto a gente faz isolamento de uma forma mais responsável, sem essa confusão, né, por parte do presidente, sei lá quem, falando pras pessoas irem pra rua, então, a gente faz um isolamento de uma forma responsável e organizada, e enquanto isso, a gente faz outras medidas pra ir preparando, inclusive, o momento em que o isolamento não seja tão necessário assim, então, existem países que estão voltando, que estão descalonando o isolamento social de forma controlada, com base em testagem, com base em sistemas de vigilância bem trabalhados, e etc, então, pra mim, o isolamento, sem dúvida nenhuma, é o distanciamento social, isolamento, quarentena, eles são medidas essenciais nesse momento, mas elas devem vir com outras medidas acompanhando, pra que ele seja mais efetivo, pra que a gente consiga salvar mais pessoas, né, então, esse é o objetivo. Em relação às vacinas, sem dúvida nenhuma, não tem nenhuma perspectiva, assim, a médio prazo da vacina aparecer, as perspectivas mais otimistas mostram o final desse ano, mas, até a vacina, mesmo que dê tudo certo, a gente consiga arranjar uma vacina, até você ter, conseguir produzir essa vacina em escala pro mundo inteiro, pros bilhões de pessoas do mundo, isso vai demorar vários meses também, então, é um processo muito demorado, e um processo sem garantia nenhuma, a gente vai acontecer, tem gente falando de um mês, desculpa, um ano, 18 meses, mas pode ser que a gente não consiga arranjar a vacina nunca, não tem nenhuma garantia que a gente vai arranjar uma vacina que seja efetiva e que seja segura, então, a gente tem que, sem dúvida nenhuma, parando com as armas que a gente tem, nesse momento, o isolamento é uma delas, mas, enquanto a gente usa o isolamento, a gente tem que preparar o resto da estratégia de enfrentamento ao coronavírus. bom, eu acho que o Douglas sabe, o Pablo, talvez não, eu sou matemático, e eu estou extremamente pessimista, extremamente pessimista, porque, assim, no começo, vamos só supor, uma suposição, se a cada três dias dobra a quantidade de infectados, vamos supor isso, se você está com 10 em que o hectare, é beleza, daqui três dias vai ter 20. Agora, quando você tem 40 mil já, daqui três dias você tem 80 mil, é uma quantidade exorbitante de aumento, e que vai carecer, por exemplo, daqui três, quatro, cinco dias, o dobro de leitos ocupados deveriam estar livres para ocupar. Então, eu sou muito pessimista, achando que o Brasil está muito à beira do que aconteceu na Itália, na Espanha, onde você não vai ter leito para várias pessoas daqui a uns dias, quando ficarem doentes. Eu quero a visão dos dois, um de você, né, Douglas, que está lá e sabe a quantidade de leitos que tem em um hospital, mesmo não sendo referência, e o Pablo, porque é um estudioso também no assunto. O que você acha? Eu estou sendo muito pessimista nas minhas convicções, até porque, se você for pegar, e aí vocês citaram bastante, o Bolsonaro vem tratando isso de uma forma super irresponsável no meu ponto de vista, vendo só a economia e não a vida das pessoas, colocando que é uma gripezinha, que isso não é nada, incentivando as pessoas a saírem na rua, participando de carreatas, de atos, não sei o quê. E o Dória e o Bruno, não que eu ache que eles são bons gestores, mas pelo menos estavam tendo, vou falar assim, um pouco de lucidez no trato, né, mas parece que o Dória agora cede aí aos empresários e ao bolsonarismo, falando que vai começar a flexibilizar aí o isolamento. Então, eu vou ficando mais pessimista ainda, né. Eu estou sendo muito pessimista, vocês acham que a chance de a gente virar o que aconteceu na Itália, essa questão agora nos cemitérios e estar pegando mais máquinas para abrir mais covas, o exército está, como que se fala, mandando carreatas para os prefeitos para saber como que está a possibilidade de enterrar quantos corpos nesses cemitérios, né. Eu estou exagerando, eu estou vendo um fantasma nesse negócio, sendo pessimista demais, como que vocês estão vendo a possibilidade dos próximos, do que vai acontecer nos próximos dias aqui no Brasil. Olha, ô, Toninho, eu acho que assim, você está sendo bem realista, né, no que está acontecendo, porque justamente é uma preocupação que até os próprios estudos eles vêm demonstrada, né. até então, né, a gente tinha uma perspectiva de que a velocidade da transmissão ela pode ser ela pode ser diminuída, né, que é o que se tenta fazer atualmente, porque o impacto que vai ter sobre a questão dos leitos hospitalares é gigante se todas as pessoas ficarem infectadas ao mesmo tempo, porque assim, o coronavírus, a letalidade do coronavírus agora no momento ela está alta, né, mas assim, o que a gente tem perspectivas e estudos inclusive que fizeram países avançados mudarem de opinião como o Reino Unido e o próprio os Estados Unidos, né, o estudo de Londres, né, onde apontou que se 80% da população, isso daí vindo pelos dados dos vírus, enfim, né, dos vírus anteriores, se 80% da população ela foi infectada e 1% ou 2% evolui para uma situação grave, quantos leitos nós não vamos precisar e fez muito, e fez esses países mudar de visão, né, porque até acreditava, acreditava-se que as pessoas deveriam ser infectadas ao mesmo tempo para justamente criar uma imunidade de rebanho, né, que quando as pessoas elas criam a resistência natural ao vírus, né, só que através desses estudos foi provado que justamente se as pessoas se contaminarem ao mesmo tempo não vai sobrar, não vai ter leitos hospitalares, né, eu também estou fazendo o mesmo cálculo aí que você, Toninho, tendo uma projeção talvez até mais otimista ou pessimista, sei lá, se a gente tem 210 milhões de habitantes aqui no Brasil e hoje 190 milhões, por exemplo, se forem infectados 80%, se 1 ou 2% de pessoas evoluírem para um quadro muito mais grave, nós vamos precisar de mais de 2 milhões de leitos hospitalares para poder, hospitalares, leitos de UTI, né, porque o paciente ele precisa de suporte respiratório, então a gente realmente se torna uma situação muito complicada, então a gente vai ver casos até mesmo piores, né, porque na China foi apenas a cidade de Wuhan que nós tivemos ali o impacto foi o epicentro, né, na própria Itália nós tivemos somente a região ali da Lombardia, então assim, no Brasil a gente já sabe que tem diversas outras regiões, então o impacto disso daí vai ser muito mais muito mais catastrófico, né, então eu acho que assim, se a população, se as pessoas não estiverem respeitando as regras, as orientações sanitárias que estão sendo feitas pelas autoridades, realmente a gente vai ficar em uma situação muito preocupante, então realmente não vai ter leitos hospitalares, mesmo que se você se construa vários hospitais de campanha, mas realmente não vai ter leitos suficientes para a gente poder atender toda essa população que vai precisar de um atendimento mais complexo. O que você acha, Pablo? Bom, acho que você tem toda razão estar preocupado e pessimista, acho que tem muitos fatores que indicam que a situação no Brasil pode chegar a ser tão catastrófica quanto foi na Itália, alguns países da Europa, ou talvez até pior. O SUS, ele vem de um subfinanciamento e de um sucateamento proposital por parte de alguns gestores de muito tempo e de forma que muitos do serviço de saúde, eu trabalhei em UTI por alguns anos em São Paulo e era muito comum de não ter nenhuma vaga por vários dias. Então, você junta a essa situação de base que já é ruim o coronavírus e você cria as condições para que muitas pessoas morram de vidas que poderiam ter sido salvas. Acho que existe uma coisa muito marcante do coronavírus isso aqui é uma doença que se transmite com muita facilidade e é uma doença, é um vírus muito novo. Então, tem muita coisa que a gente não sabe exatamente. A gente não sabe exatamente qual que é o percentual de pessoas que têm caso sintomático, qual que é o percentual, quantas pessoas exatamente, cada pessoa infecta na situação do Brasil especificamente. Mas uma coisa que parece ser um consenso entre quase todos os pesquisadores que estudam isso é que o coronavírus não é uma gripezinha. Então, acho que qualquer gestor responsável nesse momento tem que estar se preparando para o pior e fazendo tudo que está ao alcance para evitar que esse quadro se instale realmente, esse quadro catastrófico. Então, você, como disse, a testagem, estruturar o serviço de saúde, contratação de emergência, fazer, criar hospital de campanha, são várias estratégias que estão sendo feitas pelo mundo e que devem ser botadas em prática pelos gestores e só tem a possibilidade disso acontecer de fato, se os gestores encararem o coronavírus realmente como um problema grave, um problema potencialmente catastrófico e a partir daí fazer as medidas. Eu acho que ainda que a gente tenha razão para ser pessimista, a gente tem razão para ser otimista também, no sentido de que mesmo com a gravidade do coronavírus, vários países do mundo, várias cidades do mundo mostram que é possível você controlar o coronavírus. Então, assim, não é uma coisa completamente fora do controle. Então, existem coisas que podem ser feitas, por exemplo, o distanciamento social, o isolamento de pacientes que têm coronavírus confirmado, testagem ampla, enfim, várias coisas que podem ser feitas e que funcionam. Então, o Brasil precisa... Mas o Brasil não está fazendo essas questões, né, Fábio? A grande maioria delas. Isso é um problema. Mesmo os governadores que têm estimulado a questão do distanciamento social, não têm a estrutura adequada por parte, inclusive com falta de apoio por parte do governo federal, para estruturar as outras partes da resposta ao coronavírus. Então, acho que teve um pesquisador aqui dos Estados Unidos que falou que exatamente isso que você tinha comentado, né, a gente tem que se preparar para o pior porque isso é muito grave e se no final disso tudo acabar que a gente tiver menos mortes do que aquilo que a gente está prevendo, ótimo, mas a gente não pode ter a possibilidade de ter mais mortes daquilo que a gente poderia ter. Então, a gente tem que ver isso com responsabilidade, com seriedade, porque o coronavírus não é gripezinha, sem dúvida nenhuma. Eu queria emendar ainda uma pergunta para o Pabllo primeiro, depois eu vou fazer para o Douglas. Pabllo, eu, nisso, nas outras eu tinha mais ou menos uma noção, nisso que eu vou te perguntar e eu não tenho nem ideia, tá? Eu queria escutar você, talvez seja até mesmo de muita gente uma questão. Contando que o governo não está fazendo a sua lição de casa, ou pelo menos boa parte da sua lição de casa, né, e que a velocidade de contaminação da nossa população vai ser cada vez maior agora, em uma escala maior, né, igual eu falei, 40 mil, vai lá e infecta 80 mil, depois 80 mil, 160 mil, isso é subnotificado, imagina o quanto já deve estar contaminado todo esse negócio, né, qual uma porcentagem mínima que realmente a população vai se contaminando e que elas criam seus anticorpos que consiga barrar um pouco isso, porque eu escuto pesquisadores, uns falando de 30%, outros falando de 50%, outros falando de 70%, né, como que você vê isso, né, e já completando também essa pergunta com uma outra, né, a gente também, porque são pesquisas, e a gente vê também várias pesquisas, né, pesquisas falando assim, não, o vírus no prástico aguenta 72 horas, aí eu falo, não, o vírus no prástico é uma semana, e são tudo pesquisas também, aí a gente, como leigo, fica assim, mas que pesquisa que está certa, 72 horas, a de 7 dias, né, e falando em pesquisa também, que está acontecendo muita, e eu sei, é uma coisa nova, é claro, pesquisa tem que ser comprovada, né, mas assim, tem pesquisas que eu li, foi na China mesmo, falando que as pessoas que têm o sangue tipo A são mais suscetíveis ao vírus, queria que você comentasse um pouco essas coisas aí. Bom, sim, primeiro, em relação ao, se perguntou qual porcentagem da população que deveria estar imune para que a epidemia se controlasse, acho que esse conceito da imunidade de rebanho é um conceito importante, porque ele depende do número de pessoas, do grau de infectividade da doença, então, é uma doença que se transmite muito fácil, você precisa ter um grau maior da população imune para que você previna novos casos da doença, que você previne uma disseminação dessa doença. Uma coisa muito crucial no cálculo dessa porcentagem de pessoas é o número, a taxa de reprodução básica, que é o número de pessoas, em média, que cada pessoa infectada infecta em uma população completamente imune, completamente suscetível. Tem muita incerteza em relação a isso no caso do coronavírus, porque, como eu disse, é um vírus novo, tem os dados, os dados científicos estão aparecendo a cada momento, então, isso tudo pode ser desmentido amanhã, semana que vem. Mas, com base nos dados da China, no momento inicial da epidemia, tem-se que cada pessoa infectada infecta em média duas a três pessoas. e se isso for verdade, você precisaria de ter um grau, ter 66% da população até 50, 66% da população imune para que a epidemia não se alastre mais, o que são milhões e milhões de pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai necessariamente ter essa infecção em todo o mundo. As medidas de controle, elas almejam esse controle, é que você até, você tenha esse distanciamento social, você tenha esse alargamento da curva, para que dê tempo de que a gente crie estratégia de controle, inclusive vacinas, para proteger o resto das pessoas. Então, o número mágico que tem se trabalhado é por volta de 50, 66%, mas, como eu disse, isso varia muito, inclusive porque não é 100% de certeza que uma infecção pelo coronavírus dá imunidade duradoura e efetiva para todo mundo. outros coronavírus, eles dão imunidade a partir de uma infecção inicial, mas pode ser que em alguns casos, dependendo do sistema imune da pessoa, dependendo de quão grave a infecção foi, pode ser que a pessoa possa ter um outro caso de coronavírus mais para frente. Então, se tiver, se isso for possível, então esse número de 66%, ele não existe, né? Então, você pode ter, as pessoas podem se infectar várias vezes. isso não é o mais provável, mas isso é uma possibilidade ainda, então a ciência ainda não bateu o martelo completamente que o coronavírus dá imunidade duradoura para todo mundo. Em relação à duração das partículas do vírus em várias superfícies, a gente tem que ter muito cuidado para analisar esses estudos, porque são várias variáveis que estão envolvidas e que tem que ser levadas em consideração. Alguns desses estudos, vários desses estudos, eles são feitos em laboratório e em ambiente controlado em que você não tem uma, enfim, exposição solar, a mudança de temperatura, de umidade, etc. Então, o dado que você acha no estudo do laboratório não necessariamente ele se reproduz na vida real. Pode ser maior, quer dizer, pode ser maior ou pode ser menor. Então, se você acha o dado lá de três dias, você acha que, sim, na vida real isso pode ser maior ou menor. sabe-se que o coronavírus é um vírus envelopado que isso torna ele menos resistente à mudança de umidade, temperatura, etc. Então, ao ar livre, esses números tendem a ser menores, esses números do estudo. Mas são tantas coisas envolvidas que é difícil de ter certeza, mesmo porque a forma como isso acontece não é que o vírus está na superfície e chega um dado momento que ele para de estar lá. a partir do momento que o vírus é expelido por uma pessoa que está infectada, ele começa a decair exponencialmente e aí chega um certo momento que você consegue e não consegue mais detectar o vírus lá. Então, a partir desse momento são esses estudos, eles mostram que esse tempo varia dependendo de cada superfície, mas não se sabe nem se no final desse tempo pode ser que você ainda detecte o exame positivo e tem uma quantidade tão pequena de vírus que não seja nem capaz de transmitir para as outras pessoas. Então, tem muita incerteza em relação a isso, eu acho que o mais seguro é não se ater a tempos diferenciados para cada superfície e ter precauções universais. Então, você ter sempre um cuidado, em vez de você ficar vendo se o que você vai tocar é de plástico, de metal, de madeira, de papel, etc., e a partir daí você tomar sua decisão, você toma medidas de proteção que servem para todas as superfícies, independente de quanto tempo ela está lá. Então, chegou em casa, lavar a mão é sempre uma boa orientação, independente de qual foi a superfície que você tocou quando você estava fora de casa, porque é muita incerteza que tem relação a isso. Então, e a mesma coisa em relação ao vírus que fica no ar, tem estudos que mostram que o vírus pode ficar várias horas no ar, mas não se sabe se esse vírus que é detectado no ar depois de várias horas tem quantidade suficiente para infectar as outras pessoas. O que parece ser a verdade é que depois de um certo tempo o coronavírus ele fica com tão pouca quantidade que ele passa a não ser detectado pelo exame, mas isso não quer dizer que ele não tem a capacidade de infectar, enfim, não são sinônimos, né? Você detectar o vírus não significa que aquele vírus está infectando as pessoas. Pode ser que você não consiga detectar o vírus por causa do exame, problemas de exame e aquela superfície tenha partículas virais capazes de infectar alguma pessoa e ao contrário também você pode detectar o vírus lá mas ele sem quantidades tão pequenas que ele não seja capaz de eficientemente infectar outra pessoa. Então é muita incerteza. Então tomar precaução universal eu acho que é a coisa mais segura a ser feita nesse momento. Você chegou a ver essa pesquisa do sangue não? Do vitamina A que o pessoal que tem o tipo A não? Você chegou a ver? Eu cheguei a ver sim, eu não li com tanta profundidade esses estudos que apareceram mais coisas de internet acho que sim é muita tem que ter muita cautela em relação a isso porque não se sabe exatamente o mecanismo que liga uma coisa a outra. Então mesmo porque eu não sei qual que é a utilidade real disso porque não é você não consegue mudar o tipo sanguíneo da pessoa então a gente não consegue esse tipo de informação nos dá uma luz sobre o que fazer com o paciente que chega lá no serviço de saúde que pode ter coronavírus ou não. O estudo que eu vi não mostrava uma relação tão forte a ponto de mostrar que certos tipos sanguíneos são seguros. então mais uma vez na frente da incerteza a gente está num momento de incerteza a gente tem preocupações universais então ao invés de que algum grupo sanguíneo é mais suscetível ou mais vulnerável eu acho que é mais prudente a gente encarar o coronavírus como potencialmente sério para todo mundo independente de grupo sanguíneo e continuar fazendo estudos para que a gente entenda exatamente o que está acontecendo então essa que seria a minha opinião em relação a isso mas não é muito minha área de estudo mas eu acho que sim até onde eu vi grandes especialistas nessa área não estão recomendando nenhuma mudança de conduta com base em grupo sanguíneo do paciente então não é porque o paciente tem grupo sanguíneo A ou O que você vai tomar menos cuidado ou mais cuidado certo Douglas você o hospital lá que você trabalha está na periferia lá da zona sul você mesmo já abordou assim ah Toninho mas os hospitais sempre esteve cheio por vários outros problemas e isso é mais uma situação que vem claro agravar toda essa questão mas assim no dia a dia como que você sente isso aí na periferia já com outros problemas e acumulando a questão do covid eu vi uma pesquisa parece também que o número de infectados em Pinheiros é bem maior do que Brasilândia mas na Brasilândia morre muito mais gente e em Pinheiros quase não né e aí e aí é queria até falar isso o pessoal fala de grupo de risco né a diabetes pressão alta não sei o que não sei o que lá mas a a a a subnutrição todos esses problemas sociais é que acaba eu acho deixando as pessoas é com uma com uma com a saúde mais habilitada porque as pessoas não tem não come os alimentos adequados até os horários de comer ou fica mesmo pulando refeição imagina agora as escolas fechadas né apesar do cartão aí que o o governador e o prefeito falou que vão dar né já começaram a distribuir mas muito não consegue nem desbloquear o cartão então a efetividade né das coisas para a população demora para chegar como que você sente isso na periferia né e uma outra coisa assim lá no hospital que o teu não é referência mas lá vocês acabam tratando até descobrir a causa até transferir essa pessoa um hospital de referência né então ali no caso como você você não é hospital de referência vocês não na tua unidade não teve nenhum paciente então que foi tratado lá e chegou a superar o covid você não chegou a ver essas questões porque vocês acabam transferindo lá as pessoas é isso ou vocês chegaram a tratar a paciente até o final lá e e e as pessoas algumas estão já conseguindo superar essa questão oi Taninho é acho que é importante aí a sua pergunta né justamente porque assim a gente sabe que assim o comportamento do vírus ele está sendo muito diferente conforme os bairros também né até porque assim a forma que as pessoas vivem as condições socioeconômicas elas são determinante fundamental nesse processo todo né porque até então o que a gente está observando justamente nos hospitais aqui da nossa região é justamente que existe um comportamento as pessoas estão preocupadas a gente não pode falar que as pessoas das comunidades das periferias não estão preocupadas elas estão muito preocupadas mas porém também a questão socioeconômica muitas pessoas também se não saírem para tentar arrumar alguma coisa para poder fazer para ganhar algum dinheiro ela também não vai ter o que comer dentro de casa então a gente corre o risco também de que a fome mate muito mais do que a própria doença ensina o coronavírus né e a gente está tendo um comportamento das pessoas que estão preocupadas mas infelizmente até porque a gente está tendo uma falha também na questão da intervenção do Estado porque o Estado ao meu ver deveria estar agindo de uma maneira muito mais eficiente nesse momento onde as pessoas que estão em uma situação muito mais vulneráveis deveriam estar sendo atendidas com uma maior atenção inclusive na questão educativa que o Pablo ele falou muito bem na questão de você mudar a questão dos hábitos de higiene lavar as mãos a utilização do álcool gel a utilização de máscaras para você para as pessoas poderem estar saindo nas ruas principalmente as pessoas que estão ali com gripe enfim então com outros sintomas que podem estar vulneráveis a transmissão ou a contaminação da covid-19 e assim dentro do hospital aqui no qual eu trabalho aqui na zona sul de São Paulo a gente já tem uma demanda que ela já é alta né e principalmente agora que a gente tem as pessoas que estão assustadas pela contaminação aí do coronavírus então a gente já tem um aumento ainda maior da demanda mas só que assim as doenças as outras doenças elas não deixaram de existir as pessoas continuam tendo a necessidade de estar procurando os hospitais porque tem muita gente aqui com precisando de diversos tratamentos seja cardiológicos ortopédicos enfim todas as outras especialidades que ainda continuam a ter e aqui dentro da nossa unidade existem pessoas que obviamente foram tratadas foram curadas e saíram tiveram uma boa resposta e foram embora né agora a gente tem e essas pessoas vou falar assim no negócio popular essas pessoas não tiveram uma recaída tipo ah deu algum problema e voltaram ao hospital ou teve casos já nesse sentido a gente está tendo casos também de pessoas que saíram de alta e tiveram que voltar também por algum outro motivo também então a gente está tendo também essa essa questão até porque não são todas as pessoas que estão ficando internadas né Toninho as pessoas que estão ficando internadas são as pessoas que estão apresentando maiores complicações então normalmente até eu gostaria até de estar fazendo aproveitando também fazendo uma pergunta para o Pablo porque assim uma das coisas que mais está está chamando atenção são os exames por imagem na questão dos pacientes que estão sendo afetados pela covid que até então a gente não estava tendo o teste tomografia você fala então o teste rápido então estava o paciente ele estava ficando como suspeita de covid através da tomografia aí você olha a tomografia você vê que os dois lados que é uma pneumonia que fala que é bilateral e eles colocam muita questão lá de vidro fosco né aí aproveitando né Toninho perguntar isso para o Pablo na questão desses exames por imagem que realmente os exames por imagem estão muito preocupantes né e inclusive tem gente que até chega a testar negativo mas quando olha o exame por imagem acaba sendo um exame bem preocupante mas assim daqui na nossa aqui o atendimento continua intenso tem muita gente precisando e a gente sentiu que aumentou ainda mais essa procura nos hospitais pode responder Pablo com vontade bom em relação aos exames de imagem realmente o coronavírus ele tem essa característica de mostrar esse padrão bilateral com vidro fosco que não é uma coisa específica do coronavírus então vidro fosco ele mostra um processo inflamatório com esse sudato ali no pulmão ele é diferente de pneumonia bacterianas que também assim que mostra um processo de consolidação que também pode aparecer no coronavírus mas é um pouco menos comum mas eu vi que tem pessoas propondo que meio que jogando a toalha na questão da testagem e tem defendendo fazer diagnóstico confirmado de coronavírus só com base exame de imagem e não me parece ser adequado porque primeiro que não são todos os pacientes que tem coronavírus que tem o mesmo padrão então existe uma certa variação apesar do vidro fosco bilateral ser o processo mais comum a manifestação mais comum mas mais importante que isso não se sabe exatamente qual que quanto qualquer percentual das pessoas que não aparece com alteração nenhuma no exame como eu disse antes existe muita incerteza em relação à questão dos assintomáticos e o coronavírus então não se sabe exatamente qual é o porcentual da população que está infectada para saber isso a gente tem que testar fazer testagem em massa fazer estudo científico testando pessoas sem sintoma inclusive como no Brasil a gente está muito dependente do quadro clínico para fazer a testagem então a gente não tem essa informação então se você usar assim sem dúvida nenhuma a tomografia é mais do que raio-x deve ser faz parte do julgamento clínico para você definir o diagnóstico definir conduta mas do ponto de vista de saúde pública não me parece a estratégia mais adequada substituir a testagem pela tomografia acho que deve ser usada de forma em colaboração então você usa a testagem e a tomografia para que a testagem pode te dar mais informações em relação a pessoas que têm sem sintoma bom eu passei por uma experiência perto do dia primeiro eu estava com muita tosse já uns dias antes tosse seca e espirros e uma sensação de um congestionamento aí você parece que o nariz entope um pouco você puxa mas a respiração eu privo ao médico e fui e eles fizeram isso falaram que não tinha teste e que fizeram uma tomografia no meu pulmão a tomografia estava super tranquila assim não deu nada mas o médico não saberia me dizer se eu estaria com algum problema com caso leve e pediu para mim ficar 14 dias isolamento total e e é ruim isso porque assim eu não sei assim não eu tive uma gripe e a questão emocional porque a gente tem a questão psicológica muito forte né que a gente um mês qualquer coisa que dá na gente já peguei o corona né e dá uma insegurança porque você fala assim pô agora eu já peguei e estou tranquilo tranquilo assim posso pegar de novo mas assim ou não peguei então acho que a falta do teste também deixa o povo numa insegurança porque tem um monte de gente que está fazendo isolamento social e de repente está com uma gripe mais ou menos comum ou está com algum sintoma e a pessoa está achando que teve coronavírus e a maioria das vezes não teve então como é que fica isso também né então deixa a população a pessoa como um indivíduo em uma situação difícil né bom mas a gente já tem uma quase uma hora e dez a live eu queria deixar vocês livres nessa última rodada para vocês falarem coisas que vocês acham importantes de repente que eu não perguntei ou dar alguma dica para as pessoas né então vocês fiquem à vontade aí na última e já também se despedir do povo aí né então fiquem muito à vontade para agora nesse último bloco aí vocês falarem meio solto o que vocês acham que faltou um pouco aqui nas perguntas tá bom vai lá Toninho Toninho eu gostaria só aproveitar a oportunidade também do convidado também o Pablo né para a gente sugar um pouquinho mais também da questão eu acho que assim está tendo uma discussão e está sendo muito provocada na questão da hidroxidicloroquine eu queria que ele falasse um pouquinho se você permitir sobre essa questão aí da hidroxidicloroquine porque assim no Brasil está sendo apontado como se fosse a solução já imediata inclusive já foi pedido até para que o exército produza em massa essa medicação bom já vão me me despedindo agora já ou responde essa e volto depois não fica à vontade se quiser já fazer o bloco todo é não fazer de uma vez logo para evitar e voltar então assim bom obrigado pelo convite Toninho acho que é importante nesse momento que várias autoridades que deveriam estar levando isso mais a sério estão contribuindo com a confusão com a desinformação entre a população é importante ter esses momentos de discutir coronavírus trazer a parte do profissional trazer a parte do pesquisador da população para que a gente entenda várias perspectivas em relação à doença e ao vírus então assim primeiro em relação à hidroxidicloroquine acho que é uma pena que esse debate tão importante que é um debate eu acho que tem o potencial de influenciar milhares milhões de vidas ao redor do mundo seja tão politizado e tenha virado meio que um sinônimo de afiliação partidária o Bolsonaro tem defendido assim como o Trump também nos Estados Unidos tem defendido a cloroquina como uma resposta como uma salvação para os problemas do coronavírus a revelia do que tem sido mostrado na verdade sim dos dados científicos então não existem dados confiáveis sobre o uso da cloroquina para a casa de coronavírus existe um efeito da cloroquina in vitro então assim pegando no laboratório células infectadas pelo coronavírus a cloroquina parece que tem um efeito lá mas no processo de desenvolvimento de remédios o normal é que tem um afunilamento muito grande então você começa com dezenas até centenas de remédios que tem efeito in vitro que parecem que são promissores e à medida que você vai fazendo os estudos são um grupo muito seleto que acaba sendo eficaz e ao mesmo tempo sendo seguro para os pacientes então a gente não tem as informações com a cloroquina ainda os estudos estão aparecendo agora os primeiros estudos que saíram que estão saindo são estudos que são muito frágeis então isso significa que não dá para a gente tirar conclusões do estudo eu acho assim as sociedades de especialidade no Brasil e nos Estados Unidos estão recomendando que mais estudos sejam feitos até que a gente tenha uma recomendação geral do ponto de vista de tratamento em alguns casos a equipe assistente pode fazer a decisão por tentar a cloroquina seja tem duas vertentes uma que defende que seja usada em pacientes muito graves outras que seja usada em casos muito iniciais enfim isso ainda está sendo estudado então a medida que você faz exames você pode usar de forma experimental de forma meio que no desespero no serviço de saúde mas é muito precoce para a gente fazer uma recomendação que todo mundo deve usar a cloroquina que a cloroquina vai salvar o Brasil do coronavírus se a gente fizer isso a gente corre dois riscos principais o primeiro deles é de você causar mais mal do que bem como você não sabe que a cloroquina não vai fazer mal para as pessoas a gente sabe que a cloroquina e a hidroxicloroquina elas tem um perfil relativamente seguro em outros tipos de pacientes mas pode ser que no paciente grave no paciente de casos graves do coronavírus esse perfil de segurança seja diferente então se a gente começar a usar em larga escala agora a gente pode estar botando muita gente em risco e o outro risco de um uso muito precoce da hidroxicloroquina é você não dar oportunidade de fazer estudos bem desenhados se você começar a usar todo mundo se virar rotina usar cloroquina a gente nunca vai saber se a cloroquina realmente funciona ou não porque você vai perder a base de comparação então eu estou com a grande maioria dos cientistas mais sérios e cautelosos nesse momento que é a gente tem que estudar mais a cloroquina pode ser promissora tem vários outros remédios que também estão sendo estudados nenhum deles mostra dados muito muito sim dados clínicos em pessoas e gente real que sejam convincentes então a gente tem que continuar estudando e enquanto isso as equipes assistentes elas têm a sua liberdade a sua flexibilidade para tentar tipos de tratamento em casos específicos então acho que esse é o principal ponto em relação a cloroquina a gente tem que ter muito cuidado e ver esse debate ao invés de ver isso politicamente ver isso do ponto de vista científico acho que é isso que é isso que é um meio que quase um consenso entre o meio científico hoje em dia acho que uma coisa que eu queria encerrar falando é em relação a uma coisa que você tinha perguntado de como o vírus ele afeta áreas da cidade áreas do mundo de forma diferenciada à medida que o coronavírus foi surgindo criou-se um discurso uma narrativa de que existe uma certa democracia do coronavírus que o coronavírus ele pode afetar qualquer pessoa independente de onde essa pessoa esteja independente de classe social enfim isso não é bem verdade à medida que o coronavírus vem se espalhando no mundo a gente vê que pessoas que tem uma situação social uma situação econômica mais vulnerável elas tem uma fragilidade maior ao coronavírus a gente sabe que classes econômicas menos favorecidas pessoas ricas minorias raciais ou maiorias raciais que são discriminadas sofrem o que se chama de tripla carga de problemas de saúde então essas pessoas elas têm um grau maior de doenças infecciosas de doenças crônicas e de causas externas acidentes enfim casos violentos causando com que a saúde dessas pessoas de maneira geral seja pior e que essas pessoas vivam menos do que pessoas brancas e pessoas ricas então o coronavírus não é diferente o coronavírus ele pessoas que tem a saúde fragilizada que tem um grau maior de diabetes de hipertensão são mais vulneráveis a casos graves do coronavírus e isso tem se mostrado nos Estados Unidos muito claramente em que um percentual expressivo dos casos graves e mortes estão sendo vistos em pessoas negras e imigrantes que indica que a classe social também dessas pessoas então pessoas de classe social mais baixa estão sofrendo mais com coronavírus por três fatores principais um deles é não ter acesso a testagem e serviço de saúde se a pessoa desmover o caso grave de coronavírus ela precisa ter um suporte intensivo com ventilador com uma equipe de saúde competente com estrutura e etc e se a pessoa não tem no caso dos Estados Unidos não tem um serviço não tem um plano de saúde um seguro de saúde ou no caso do Brasil não tem acesso ao serviço de qualidade do SUS que em algumas regiões do país ainda não estão disponíveis para todo mundo em grau adequado essas pessoas acabam pode levar a uma morte evitável de pessoas que não tem acesso a esse serviço e a outra questão é que pessoas que têm como você disse que estão em situação de informalidade no emprego que não tem uma segurança na parte do emprego que não tem uma renda fixa uma renda garantida elas são impedidas pelas circunstâncias sociais de praticar o isolamento social e o distanciamento social então as duas coisas andam muito juntas não tem não é não é correto você achar que a recomendação de saúde serve para todo mundo que todo mundo tem condição igual de fazer as recomendações que o Ministério da Saúde que é o OMS estão recomendando então pessoas que não tem como foi dito aqui como que não tem segurança de que vai ter dinheiro para botar comida na mesa você não dá para esperar que essas pessoas vão ficar em casa esperando a fome chegar então essas pessoas vão tentar se virar e acabam se expondo ao coronavírus tem dados dos Estados Unidos que mostram que pessoas negras pessoas pobres são representadas em um grau maior nessas trabalhos essenciais de caixa do mercado de limpeza de enfim profissionais de saúde então assim a gente a gente tem que ver esse lado social do coronavírus também e meio que desfazer esse mito da democracia do vírus isso a utilidade desse pensamento de entender que o coronavírus que a saúde e a condição econômica e social estão ligadas é para que a gente possa dar as condições para essas pessoas fazer as recomendações enfim garantir renda acho que isso é o mais fundamental garantir emprego quando for quando a pessoa tiver emprego quando não tiver na informalidade e criar sistemas de serviço social de assistência para que a pessoa não fique desamparada para que a crise de saúde para que a crise econômica desculpa não seja maior do que a crise de saúde para essa pessoa então a resposta ao coronavírus tem que ser uma resposta global que inclua tanto saúde quanto os aspectos sociais mas no mais muito obrigado pelo convite e pela discussão vamos lá Drogas tem alguma coisa que você acha importante falar aqui nesse momento aí que deixei de perguntar alguma coisa que você está sentindo lá no dia a dia lá na ponta o Taninho primeiramente eu gostaria de agradecer também o convite também foi muito bom aí o bate-papo né conversar também agradecer também ao doutor Pablo também excelente aí esclarecimentos aí eu acho que é muito importante principalmente assim porque a gente vivencia ali o momento que as pessoas também estão sentindo muito a dificuldade de você ter informações que são sejam ações reais ou fake news né a gente tem aqui aqui muitas notícias falsas que são explicadas e nesse momento que de pandemia nesse momento que as pessoas ocupadas e cada um tenta da forma que pode né que é o que a gente tava conversando justamente que algumas algumas pessoas que estão em situações mais vulneráveis elas muitas vezes elas não conseguem estar obedecendo a questão do isolamento social e de ficar dentro de casa mas você vê que as pessoas estão saindo nas ruas com máscara máscaras tomando mais cuidados utilizando álcool gel inclusive o modo em prédio eu tô vendo muitas pessoas também tirando sapato também deixando na porta ali pra poder tá entrando dentro de casa então as pessoas elas estão tomando alguns cuidados que realmente são necessários nesse momento algumas coisas que a gente também se assusta também descobrir recentemente anunciaram o governo o município anunciou que estaria obrigando as empresas de ônibus a fazer a higiene diária dentro dos ônibus aí a gente fica se imaginando porque que não era feito antes então é uma situação que realmente agora após pandemia eu espero a gente sabe que a perspectiva não é de passar tão rápido mas a gente sabe que a partir de agora os hábitos nossos eles mudaram vão ter que mudar de uma forma ou de outra então nada vai ser como era antes até 2019 que a gente tinha uma vida teoricamente normal tinha bastante preocupações mas nós tínhamos uma vida normal em relação a questão da saúde pública os hospitais como sempre cheios e a gente brigando ali para conseguir um financiamento adequado ter trabalhadores suficientes para poder estar atendendo a demanda mas agora a gente tem ainda agora a gente tem uma preocupação ainda maior que é justamente a questão de um vírus que você até então você não tem vacina você não tem um remédio que seja comprovadamente eficaz para poder estar tratando a população e a preocupação também nas questões sociais também das pessoas então assim acho que a gente tem um desafio gigante aí pelos próximos meses que a gente precisa ser muito solidários um com o outro compreender também as dificuldades que cada um tem para que a gente possa também ao invés de somente criticarmos nós possamos ajudarmos um ao outro então assim eu vejo que o povo brasileiro é um povo solidário ele se preocupa principalmente quando nós falamos das grandes comunidades são pessoas que se preocupam uma com as outras embora a gente saiba que como o Pablo mesmo falou a gente sabe que a tendência é que das comunidades tenha um impacto maior e é muito preocupante porque eu atuo em um hospital também que nós temos duas grandes comunidades que vão demandar muitos doentes para a gente e a gente percebe que as estruturas precisam ser muito melhoradas para poder estar suportando toda essa demanda mas enfim é um desafio que a gente vai construindo junto gostaria de agradecer Toninho pelo convite ao Pablo muito obrigado eu acho que é muito válido aqui a nossa conversa porque trouxe esclarecimentos fundamentais para que a população possa se sentir segura e mais preparada também a esse enfrentamento grande abraço uma boa noite bom eu que queria agradecer o Douglas e o Pablo aí eu agradecer e parabenizar achei que os dois foram muito didáticos eu estou lendo bastante coisa sobre o assunto mas eu tirei várias dúvidas aqui com vocês eu acho que foi muito produtivo e espero que a gente tenha ajudado aí o povo de casa que está assistindo a gente que vão assistir ainda que vai ficar na nossa página lá para que a gente tenha cada vez mais informação e conseguimos sair juntos dessa crise aí com menos problemas possíveis queria agradecer então novamente os dois foram estupendos obrigado obrigado